Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como você cuidar da pele do teu rosto se você tem barba. Eu não tenho barba, mas eu consigo te ajudar aí nessa situação. Vocês me perguntam direto, tipo, Thiago, você fica falando de fazer rotina de cuidados com a pele e tal? Tenho barba? O que eu faço? Como que eu cuido ali da pele que tem a barba? Passo os produtos na barba? Não passo? Calma, relaxa, fica tranquilo que até o final do vídeo você vai saber exatamente quais são os produtos que você tem que passar onde tem a barba e quais são os produtos que você não tem que passar, beleza? Se você curte conteúdo de moda cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então vamos lá! Primeira coisa, vamos começar pelo primeiro passo de uma rotina de cuidados com a pele que é lavar o rosto com sabonete pra pele oleosa ou pra pele mista, enfim. Dependendo de qual seja o seu tipo de pele, você vai usar o sabonete ali específico. E aí o primeiro passo é esse é você lavar o rosto e aí vem a grande pergunta. Tiago, eu vou passar o sabonete onde eu tenho barba também? Sim! A resposta é sim! Você vai passar o sabonete no rosto inteiro incluindo aonde você tem a barba. Então você vai esfregar bastante ali porque embaixo da barba existe a pele. Então você precisa cuidar dessa pele ali também. E aí você pode chegar e se questionar ou me questionar no sentido de beleza. Eu vou passar esse sabonete aí na minha barba minha barba vai ficar ressecada. E aí o que eu faço? A dica é, depois que você terminar toda a sua rotina de cuidados com a pele, toda a rotina que eu vou falar aqui ainda durante o vídeo, você vai pegar e vai usar um óleo específico pra barba. Lembrando que o óleo você só vai usar se a sua barba for comprida e se ela for cheia porque óleo a gente só passa no comprimento e nas pontas da barba. Isso é a mesma coisa pra cabelo. A gente só passa óleo, condicionador, enfim, comprimento e ponta. A gente não passa na raiz. E aí a gente leva esse mesmo princípio pro rosto. Por que que não é pra você passar o óleo na sua pele, né? Na barba ali, vamos dizer, na raiz da barba encostada na sua pele? Porque senão ela vai deixar a sua pele oleosa. Não vai ter adiantado de nada você lavar o seu rosto com sabonete. Se você vai passar o óleo ali e vai deixar a pele oleosa. E aí tem todos aqueles problemas de uma pele oleosa, né? Que se você não sabe, é espinha, cravo, tudo isso é consequência também da pele oleosa. Então é isso. Pra não ficar ressecada, você vai passar o óleo no comprimento e ponta. E seguindo a rotina de cuidados com a pele, depois de lavar com sabonete, vem hidratante, sérum, tônico, protetor solar. E aí, vamos lá, que aqui existe uma questão diferente. Se a sua barba for cheia dessa forma aqui, você só vai passar aonde não tem barba. O hidratante, o tônico, protetor solar. Se a sua barba for nesse estilo aqui, já dá pra você passar no rosto inteiro, incluindo a barba. E aí, pra não ficar aquele aspecto de produto em cima da barba, você pode ir esfumando, passando a mão assim pra fora, que você vai espalhando o produto, a sua pele vai absorvendo, e não vai ficar aquela sensação e aquele aspecto de produto em cima da barba. A única coisa diferente que você pode fazer é a questão da hidratação, o hidratante. O hidratante, como que você pode fazer pra usar ele na região que você tem a barba? É você usar uma água termal, porque água termal, ela é em spray e ela é hidratante. Então, você pode passar hidratante no rosto inteiro e aonde tiver a barba, você usa a água termal, que é um spray, você vai espirrar, e aí ela vai penetrar a tua barba e vai chegar lá na tua pele. Esse é o caso pra quem tem a barba cheia, beleza? Isso pro hidratante, mas o tônico e o sérum, aí não tem como realmente você passar aonde você tem barba. A grande questão é, todos os produtos que você conseguir passar aonde você tem a barba, você vai passar. Os produtos que não tiverem como, por conta da textura e o estilo da tua barba, se não tiver como chegar na tua pele, você não vai passar. Mas a ideia que você tem que ter é, sempre ter o foco de tentar passar o produto aonde tem a barba. E aí, gente, uma coisa muito importante aqui, que faz parte ali do seu skincare pra quem tem barba, é você manter a sua barba limpa, porque não adianta nada você fazer o skincare ali na tua pele, onde não tem barba, e a tua barba tá suja, tá suada, tá com poeira, tá com suor, então você precisa limpar, você precisa cuidar da tua barba. Existem shampoos pra barba, existem óleos, condicionador, enfim, existe toda uma linha de cuidados com a barba, que se você decidiu por ter uma barba, você precisa cuidar dela, porque, gente, barba não é tipo um pentelho que tu deixa crescer ali no meio da tua cara, fica aquele troço ressecado, gente, fica um aspecto horrível. Um cara que tem barba e não cuida, ele fica com cara de sujo, então você, além de cuidar, usar os produtos ali que são necessários para você cuidar da tua barba e manter o aspecto dela, você também precisa manter o corte dela. Se você decidiu por ter uma barba volumosa, cara, você tem que manter o corte dela. Ah, mas é muito caro ficar indo na barbearia toda semana e tal. Cara, aprende a fazer em casa. Se você não tem como ir numa barbearia para fazer toda semana, manter o corte, se você também não tem tempo ou você não conseguiu aprender para fazer uma barba volumosa em casa, cara, repensa aí e vê se é válido você ter uma barba cheia, porque o visual, o aspecto, a imagem que você passa tendo uma barba grande, cheia e mal cuidada é horrível. Então vai lá, pensa direitinho, repensa aí, vê se realmente ter barba grande e cheia é para você ou não. Beleza? Então é isso, eu espero ter te ajudado. Se ficou ainda alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou aqui te responder. Eu posso até fazer um outro vídeo, tirando mais algumas dúvidas. Eu tentei pegar todas as dúvidas que vocês já me mandaram e responder aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, barba limpa, para eu saber que você assistiu até o final, me dê uma moral, isso é muito importante para mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!